Como é que transa? Eu tava pensando no... Quero saber... Como é que transa nas... Buzina, dá uma buzinadinha Quem é que buzina pra transar? Já tá dentro do carro Já tá dentro do carro Eu acho que não dá pra transar nesse game Não, se ela entrou no carro, dá pra transar Qual é, CloudSpeed? Como é que eu não consigo bimbar, cara? CloudSpeed tá broxa Eu entendo, eu também fiquei broxa Quando eu descobri que caiu Eu acho que é aqui Ele descobriu Aqui, ó Que isso? Por que o carro não tá acelerando? Acho que tá rolando, hein Mano, você tá batendo numa caixinha E tu fudeu o carro Mano É a caixa de papelão mais god do mundo Transa, porra Que isso? Vai lá, CloudSpeed Não dá pra só brigar Não dá pra só brigar Tá, vai lá, vamos pra missão Não, vamos transar agora Eu tô indignado, vamos transar Cara, acho que não dá pra transar nesse jogo, cara Ele é o intransável Cara, se ela entrou no carro Ela quer Ó lá, ó a carinha dela Não quer, cara Ainda mais agora Ainda mais agora Ainda mais agora O cara vai molhar o pinto dele com o sangue das vítimas Cara, não é possível, cara Sério Sabe o que eu tenho que levar pra minha casa pra bimbar? Nossa, será? Caralho, se foi isso, esse jogo é genial, velho Cara, agora eu tô Agora eu vou até lhe chato pra ver essa loucura fora de caminho pra caralho Ele é gentle, man A tristeza é que a gente tá a 5 minutos já fazendo nada Mas se a gente transar, pelo menos vai valer a pena Pô, na garagem, né, Bu? Pô, na garagem, né, Bu? Será? Não, eu acho que você tem que sair com ela Ah não, ela não te segue, né? Sério cá, sério cá Ela, ela vai embora só Ah, então acabou, é isso aí, vamos lá Pô, vou deixar ela presa aqui então Você fodeu Quê? Não, olha pra trás Cara, eu fiquei preso mesmo É isso, nossa, graças a Deus tem uma prostituta guardada agora pra depois Xinguish Cara, então tipo, você ser bruxo É praticamente uma analogia ao grupo dos noias Exatamente Caralho, todo Potterhead é drogado porque acredita na plataforma 3 quartos da ganja 3 quartos da ganja Pô, eu recebi apenas 3 quartos da ganja que eu paguei Cara, você chapa, vai de frente num poste, numa coluna, vai pra plataforma 3 quartos porque nocauteou de drogas Nossa, eu esqueci que 3 quartos era uma coisa de Harry Potter É, plataforma 3 quartos Nossa, o cara esqueceu Mas não é 9 e 3 quartos? Esqueci, eu tava pensando na foto 3 por 4 Cuidado pra não quebrar esse carro pelo amor de santo deus Que quebrar o carro, eu jogo muito porra Plataforma 8 terços Cada hora é uma plataforma, o cara vai entrar e vai sair em outro mundo Caralho Caralho, se tu quer ir pra quem morre, a plataforma é 4 quintos Mano, e a plataforma... É... Marcos Castro Marcos Castro Caralho Desculpa Caralho O cara explodiu, ganhei 10 mil dólares Que inesperado Xinguish Pô, da última vez a gente fez a maior aposta com o chat Teve a maior diversão Nossa, é verdade, cara Aí vocês falaram, rouba esse carro, esse carro é muito bom Pô, esse é o melhor do jogo? Não, mas ele é bom Pô, ele é um dos bons, cara A polícia viu Claro, tu roubou o carro na frente da igreja universal Mano, pega o metrô A missão do Jota, do jogando Pega no metrozão aqui Pega no metrozão Cara, tu é um metrô sexual Onde é que tu tá indo, cara? O meu trozão Caralho É o famoso lixupo Lixupo, velho É o primo do Xinguish Mas tu viu? Como é que é? Como é que é? O primo de quem? É o primo do Ling Ling, mano É o lixupo Ling Ling É o primo do Xingu Eu ia falar Xinguish Caralho, eu quase me mijei com o meu primo do Xingu, mano Eu fiquei com medo de onde é que ia esse papo Mano, mas tu viu? O cara faz a Xuca, o Xuque Isso Eu já vi o filme desse maluco O boneco assassino É, ele faz a Xuca em todo mundo É o Xuque Caralho, mano Esse cara é pesado, mano A primeira cena do jogo A primeira cena do filme É a mina no banheiro lá tomando banheiro Ele vai e faz a Xuque Isso aí não é o segundo do filme? Isso aí não é da noiva do Xuque? Mano, a noiva do Xuque é a Xuca, velho É, cara Tá lá, pô Tô no cabeçado na parede A Xuca é a noiva do Xuque Não precisa de arma nessa missão, não É o que acontece quando você vê Felipe Neto Você faz Xuca? Não, tu dá de cabeça na parede Por que eles fazem Xuca, cara? Todo mundo sabe que tem que comer cu sujo mesmo Tem que ser macho É verdade Felipe Neto, ele é a favor do... Caralho, tu já viu a versão pornográfica? Você sabe como você limpa o cu? Dando uma chucona Tu já viu a versão pornográfica do... 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 É a versão zóio? Não Tu nunca viu a versão pornográfica da versão zóio? Não Não Eu vi do Leon e Nilce Ah, essa daí não é pornográfica não Não, tem a do... Tem a do zóio Eu pego a minha cuceta É uma foda Hã? Cuceta? Ele fala isso? Duvido Eu gosto dele falando Me masturbo Não, não é isso É... Masturbando, morando Me masturbo Não, não É a namorada dele Amor, tá masturbando? Eu como a tua buceta, viu? Mor Masturbando Tá masturbando Tem que ir mais pra frente Tem que ir mais pra frente, porra É, cara Aí, ó Ó, do nada Do nada Eu pego a minha marreta e como a tua buceta Ah, caralho Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei na tua buceta Parece um vilão Eu me amarrei na sua buceta Caralho Xinguish Porra, ele chupa o irmão do Xing Xing Isso, o Lixo do Xing 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 Bateu Caralho Caralho O Lixo do Ling Ling Joga ele no mar Joga ele no mar Qual é? Não, não, sai do carro Tu fica louco Não, não, vai atrás dele Vai atrás dele Se deita por sangue Cara, mas os teus inimigos Eles estão na volta Olha ali eles ali, ó Mano Ele vai se matar Ele vai se matar Tu não pode pular Ele morreu Ele se matou Ele se matou Ele se matou O Ling Fingers Que Ling Fingers, cara? O Lick Fingers O Lick Fingers, velho O Lick Fingers O Lixo do Morreu, mano Xinguish Meu pinta é tipo um fantasma Você tem que pegar uma vã da Globo Eles estão exterminando nossas fake news Estão tentando passar real pro povo brasileiro Isso aí não pode, porra, coronavírus É um vírus babaca e fraco Não aguenta mesmo não É nós Bolsonaro forever Agora eu não vou fazer isso Se eu não hang around Se eu entrar aqui eu sou hétero Entrei Xinguish Que esse jeito foi fazer homenagem? Ele sonhou É Eu sonhei que eu ia fazer homenagem E aí Aconteceu mesmo, cheiro Por que você não aceitou meu convite? Por que você não aceitou meu convite, porra? Antes de acontecer Eu tava na casa de uma gangue do nada E aí chegou outra gangue inventando bala Aí fui pegar uma arma aí A memória muito grande pra arma Não consegui segurar direito o gatilho Aí cheguei no monegão foda Falei Pô meu parceiro Me veio outra arma aí Que essa aqui não tá dando não Ele mó puto Me deu uma arma Parecendo a primeira guerra O bagulho tudo fudido Uma arma de madeira Toda cagada Mas aí meu dedo coube no gatilho Eu pude meter bala Cara eu achei que ia chegar A gangue marcou a homenagem A gangue marcou a homenagem Mano Eu achei que você ia fazer homenagem com a gangue Então é isso que eu ia falar mano Sai daí A gangue marcou homenagem Aí os caras chegaram e meteram a piroca da outra gangue mano Porra Porra achei que ia falar que pegou no grosso Sai daí Entra Entra Caralho Eu acho que tu vai ser assaltado Não porra Cara a gangue chegou Tava lá com a gangue Chegou a outra gangue A outra gangue meteu a piroca na gangue Cara homenagem Quem me dera Quem me dera que tivesse tido todo esse gangue sexo Aí o cara não O cara trocou tiro Violência não é resposta A resposta é o amor Ou faça um sexo Exatamente A resposta é um 3 oitão Mas a verdade é que eu acordei menos assustado que um tiroteio É 3 oitão É 3 oitão Pirocas Na mão Mano o cara O cara falou que tem mais medo de menagem do que um tiroteio De gangues I'm from the bloods